Nossa senhora, corre aqui, corre aqui Ah rapaz, mas eu to muito, bala, olha Aqui, pô, eu tenho, eu ia jogar pra ti, mira, munição Cara, me arregaçou, headshot mesmo Tenho Pega munição aqui, ó Só um Não, não tira a cabeça não, é o capete Cadê, cadê Cadê? 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 Cadê?